As aulas de robótica estão entre as preferidas dos alunos e nesta escola as meninas mostram que também entendem do assunto. A área de ciências exatas e robótica durante muito tempo foi dominada pelos homens, que eram quase sempre maioria. Mas isso tem mudado. Por aqui a Júlia é um dos destaques. O primeiro contato com a robótica foi graças a uma disciplina obrigatória no colégio. E depois disso virou paixão. O que me encantou foi mesmo a parte que tem muita engenharia e tem toda uma estética que o robô tem que ter um peso, um tamanho, tem que ter para ele fazer a missão dele o melhor jeito possível e que seja eficiente. A menina de 13 anos percebeu que o que aprendia em sala de aula também era essencial no cotidiano. E daí foi um pulo para entrar em competições e vencer muitas delas. A matemática pode abrir caminhos em qualquer área. Junto com colegas da escola, a estudante se prepara para representar o país na etapa mundial do torneio de robótica em agosto deste ano. Júlia é a única menina no grupo das competições e já se tornou inspiração para outras colegas. A gente tem que seguir o que a gente acredita. Se você é bom naquilo, se você gosta, você tem que seguir. Você tem que procurar todas as possibilidades para você passar por todos aqueles obstáculos. No Brasil, as mulheres já passaram à frente dos homens quando o assunto é formação superior. São 20% de mulheres e 15% de homens com mais de 25 anos de idade que têm nível superior completo no país. Segundo dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, metade dos pesquisadores, entre doutores e mestres, são mulheres. Apesar disso, elas ainda precisam ocupar mais espaço nas carreiras relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Segundo o IBGE, elas representam apenas 13,3% dos alunos de Computação e Tecnologia da Informação e Comunicação e 21,6% dos cursos de Engenharia e Profissões Correlatas. Na esfera mundial, elas correspondem a 35% de todos os estudantes matriculados nos cursos de Exatas, segundo a Organização das Nações Unidas. Laís é engenheira. Herdou do pai e do irmão o amor pelas ciências exatas. No mercado de trabalho há oito anos, ela conta que o preconceito com as mulheres na construção civil ainda é grande. A gente percebia que tanto em cargos de maior escalão dentro da empresa, quanto até mesmo dos trabalhadores da obra, a gente percebia que eles tinham um certo receio de entregar responsabilidade para mulheres. Juliana é cientista, pesquisadora e professora de biomedicina. Além disso, também é mãe. E ela aponta o preconceito com a maternidade, uma das maiores barreiras na carreira das cientistas. Uma coisa eu acho que é apoiar a luta das mulheres que têm feito valer os nossos direitos. Então já tem pesquisadoras que fazem campanhas para que os nossos currículos contenham essa informação da licença maternidade. E outra é não se deixar abalar pela situação. Graças a muita persistência e a rede de apoio familiar, ela segue crescendo na carreira. Sim, ela segue em frente.